Gente, mas que coisa mais fofa! Tem uma rolinha aqui, que ela fez ninho aqui, e caiu uma aqui pequenininha. Olha, tá dando pra vocês ver? Aqui ela aqui, olha. Ai, gente, é muito fofo. Eu vou mostrar o ninho pra vocês. A mãe dela tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o ninho. Aqui, tá vendo? Esse daqui, eu acho que não tá dando pra vocês ver muito, não? Aqui, ó. Esse daqui é o ninho dela. Então, ela tá aqui, ela tá chocando o ovinho dela, entendeu? Ela tá quietinha, eu vou falar baixinho pra poder não assustar ela. Ai, gente, é muito fofinho. Ela fez o ninho dela, e tem uma aqui pequenininha aqui no chão, gente. Gente, eu tô com uma dó dela. Eu tô com medo de pegar ela, e a mãe dela vem brava em cima de mim. Então, eu vou deixar ela aqui. Você tá vendo? Essa bolinha pretinha aqui? É a pombinha. Aí, é uma gracinha. E a mãe dela tá aqui, ó, chocando aqui em cima, gente. Agora que eu tô vendo, sabe? Deixa eu chegar um pouquinho pra trás, ver se dá pra vocês verem aqui. É uma gracinha, gente. O ninho dela aqui, ó. Quer ver? Tem uma pequenininha aqui, gente. Vou filmar pra vocês aqui. Ela tá aqui, toda encolhidinha, gente. Ai, que dó. Aqui, gente. Ai, gente, que dó. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Essa bolinha aqui, ó. E a mãe dela tá ali, ó. A mãe dela tá chocando mais um ovo. Deixa eu ver se dá pra... Aqui, ó. O ninho dela é esse daqui, ó. Deixa eu ver. Eu dei um zoom aqui. O ninho dela é esse aqui, ó. Aqui. Não tá dando pra vocês verem, né? Que tá muito escuro. Eu vou tentar colocar flash. Mas ela tá... A pequenininha tá aqui, ó. Olha, ela tá toda encolhidinha. Ela caiu. Ai, gente, tô com dor, tadinha. Eu vou deixar ela quietinha aí, chocando o ovinho dela. Gente, eu vou mostrar pra vocês a minha horta, gente. Pra vocês, a minha horta. Deixa eu ver se dá pra ver. Solta. Solta. A minha hortinha, gente, tá indo. Olha como é que ela tá. Aqui são as couve. Mas tá só, mas tá uma coisa, essa gravação. O sol tá muito forte aqui. Não tá dando nem pra gravar direito, gente. Aqui, ó. Minhas couve. Esses daqui, a salsinha. A salsinha daqui. E esse pé aqui, gente, é de... Ela tá pulando lá, gente. Esse pé aqui é de... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela tá querendo pular. Olha lá. Tá vendo? Olha. Eu chego perto dela, ela encolhe. Olha, tá vendo? Ela encolhe todinha. Ela tá com medo, tadinha. Eu vou assustar ela, não. Eu vou falar baixinho. Ai, mas tá uma fofinha. E tem uma outra... Tem uma outra chocando ali, ali em cima. Né? Ela tá chocando até quietinha lá. Não sai pra nada. E essa pequenininha aqui, gente. Caiu. Ela tá tentando voar. Olha. Ela tá tentando voar e não tá conseguindo. Ai. Eu vou sair daqui daí. Deixa ela quietinha. Né? Vamos ver se ela consegue. Talvez ela consiga voar. Mas tá bonitinha, gente. Aí, gente. Esse pé aqui, ó. Tá vendo esse pé aqui? Esse pé aqui é de mostarda. Aqui, ó. Tá aqui de mostarda. E tem outra aqui. Mas estão muito sequinhos. Jiguei água. E o meu pézinho de couve. Entendeu? Aí eu vou... Torcer pra minhas couve ficarem bem verdinhas. Entendeu? Porque elas estão um pouco sequinhas ainda. Eu jogo água de manhã cedo e a tardinha. Né? Ela tá querendo voar, gente. Tá uma gracinha aí. Eu tô com dó dela. Sabe o quê? Tô com medo de pegar ela. Ah, ela tá vendo? Tô com medo de... Tô com medo de pegar ela. Mas mesmo assim, se eu pegar, eu não vou conseguir colocar. Porque o ninho delas é lá em cima. É entre essas madeiras aqui, ó. É entre essas madeiras aqui. Então, não tem como. Mas eu vou deixar ela ali quietinha. Né? Talvez ela fique ali quietinha. Espera que não vem gato. Que não tem que ficar de olho. Entendeu? Gente, um beijo pra vocês no coração de cada um de vocês. E até mais, viu? Tchau.